Com certeza, acho que o time trabalha nesse espectro de marcação forte, acho que o meu fator de ter vindo para cá, pelo Botafogo ter contratado, eu acho que foi por isso, meu setor de marcação é forte, e eu acho que o time está se entregando bem nisso também. Foram poucas chances de gol, é verdade, no jogo, mas na minha opinião até as melhores chances foram do Botafogo, as chances mais claras de gol. Você sai daqui com um sentimento que poderiam ter saído de fato com a vitória? Com certeza, acho que o nosso time poderia ter saído com a vitória, mas estamos aí felizes, pelo menos com um ponto, fora de casa, que é importante também, mas acho que faltou um pouquinho, um passe a mais ali para poder sair com a vitória. Frio, de alguma maneira, hoje pode ter atrapalhado, vocês vinham treinando com um tempo muito quente, o frio começou a alterar Ribeirão Preto essa semana, interfere alguma coisa para você dentro de campo? Não, 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 acho que interfere não, acho que o jogador tem que estar acostumado com o calor, frio, acho que não me atrapalhou em espectro nenhum, acho que nem a equipe não. Agora contra a Santa Cruzense, na quinta-feira, primeiro jogo do Botafogo em casa, esse primeiro contato que você vai ter mais ali direto com a torcida, tinha alguns torcedores, mas um número maior de torcedores já na quinta-feira no estádio, como é que você imagina que vai ser esse jogo? Eu espero que o estádio esteja cheio, acho que a equipe vai fazer uma bela partida, vamos tentar dar alegria para a torcida do Botafogo.